Olha a história desse homem aqui, o Antônio Rodrigues Souza, da Conceição, de 25 anos. Foi assassinado agora há pouco, agora há pouco, no Parque Alvorada, na cidade de Timon, no Maranhão. Ele estava andando na rua, os assassinos chegaram e largaram bala no peito, gente. Foi certeiro, foi para derrubar. A Ana Paula Barreira vai mostrar para a gente esse crime que aconteceu agora em Timon. Olha as imagens, tenebrosas imagens, viu? Meu Deus do céu. Timon é um negócio sério. Rapaz, morte é quase todo dia, toda hora, é assalto. Há um trabalho forte da polícia, mas não tem respeito, mas não, o negócio está brabo. Ana Paula, essa violência em Timon está sem jeito. Me conta aí, Ana Paula. A vítima foi identificada como Antônio Rodrigues Souza, da Conceição, de 25 anos. Ele foi assassinado com um tiro no peito. O crime foi registrado no Parque Alvorada, em Timon, no estado do Maranhão. Segundo informações de populares, Antônio foi baleado a cerca de 100 metros aqui do local. E, ferido, ele chegou até essa mata aqui na intenção de fugir dos suspeitos. Até o momento, não se sabe a motivação. O que se sabe é que Antônio está envolvido em um latrocínio que aconteceu em Timon no dia 5 de março. Antônio foi apontado como suspeito de cometer um latrocínio contra Antônio Rocha, de 66 anos. Mais conhecido como Antônio Amado. Ele foi assassinado a golpes de faca em um bar. Ele já tem alguns procedimentos, tem envolvimento nesse latrocínio que aconteceu no começo do mês de março. E também tem alguns problemas na justiça com porte de arma e violência doméstica. Pelo que a gente apurou, ele estava aqui nas proximidades, coisa de 100 metros daqui. Quando chegaram duas pessoas, efetuaram um único disparo na região do peito dele. Ele saiu correndo e acabou vindo a tombar aqui nessa região de mata um pouco mais fechada. Ele estava com a criança no momento do crime? Ainda não chegou isso para a gente, ele estava com um grupo de amigos e quando chegaram essas duas pessoas, efetuaram esse disparo. A gente está averiguando a possibilidade de ser alguma retaliação por conta da própria facção que predomina aqui, por conta dessas condutas dele, conduta de envolvimento, principalmente com violência doméstica. A Polícia Civil do Maranhão está investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Olha gente, essas facções, elas têm uma regra. As facções têm até um estatuto de funcionamento. Os líderes das facções nacionais, eles lançam regras que têm que seguir da risca. Sabe por quê? Porque se não seguir, tem a tal da disciplina. E o disciplina é violento. Ele pega uma ripa, vai para as costas do cara. É uma crucificação. E mata, dá um tiro na cabeça. Esse aí, encostaram nele, foi um tiro no meio do peito. Ali mesmo ele caiu morto. A ideia que tinha, que estão falando, é que ele estava com uma criança junto com ele. Talvez um filho, um sobrinho, um parente, né? E aí souberam que ele estava batendo muito na esposa, que ele estava envolvido com outra facção. Bastou sair essa fofoca, esse foi Chico, os caras encostaram lá no Matagal e mataram o Antônio, né? 25 anos de idade. Não tem nem foto dele aí, só morto, né? Às vezes a gente mostra aqui esses jovens, rapaz, até bem parecidos, bem apessoados, bem vestidos. Eles andam de moto, de carro, vão para as festas e depois enfeitam as casas das suas mães, dos seus pais com o caixão e aquele monte de vela. Uma tristeza. E o que é mais grave, as famílias estão se acostumando com isso. Você acredita? A morte virou uma coisa normal. Não, morreu, esfaqueado, baleado, era de uma facção, brigou com a outra. Quer dizer, há uma conformação, uma aceitação natural sobre isso. Que mundo que nós chegamos, né? Que mundo que nós chegamos, né?